Antes do vídeo começar eu queria falar que está tendo sorteio de camisetas da loja do meu canal E pra você participar é só ir no link da descrição que vai ser isso aqui E você pode ganhar pontos para entrar, então você pode se inscrever no meu canal Clicando nessas coisas aqui, isso aqui é a loja, você me segue no Twitter, segue a loja no Twitter Segue eu no Instagram, a loja no Instagram e você vai ganhando mais pontos Participem do sorteio, tem três chances de ganhar, é isso aí mano, e é tchau Hoje estou aqui no Minecraft de novo com o Ícaro e... com o Ícaro E hoje a gente está aqui no mapa, finalmente eu estou melhor velho, eu fiquei doente esses dias aí, eu não consegui gravar Não teve vídeo direito, estava tipo saindo um vídeo um dia, aí o outro estava saindo só um vídeo Aí no outro saiu dois, aí no outro saiu só um vídeo, depois não saiu vídeo nenhum, depois saiu só um vídeo, eu estava doente Estava tentando postar, mas eu estava doente, eu ainda estou um pouquinho, mas agora estou bem melhor Então acho que dá para fazer os dois vídeos normalmente Spawn Point e Visão Noturna Acho que, não sei para que a gente vai precisar de Visão Noturna, mas vamos, vamos, fica Dá Spawn Point aí, acho que precisa Ah não, ele acertou o teu também Regras do mapa Não jogar no Game Mod Pode dar TP porque o Ícaro é burro, kkkk Caso chova de, o comando para tirar, AD o comando para tirar, para tirar chuva Puxa o Ícaro no Percure com U, porque ele é ruim Não vale quebrar bloco, sério, não vale Para ir para os minigames, basta clicar nos botões Mapa feito por Senhor System Mapa feito por Pomeibe Mapa feito por Ok Tá, o que tem aqui? Aqui tem a poção de Visão Ah, pega isso aí, pega isso aí Vou pegar alguma Provavelmente é tudo, por que tem tanta poção de Visão Noturna, véi? Estou meio com medo aqui, ó, meu filho Vamos em ordem aqui, ó, Dropper Vamos aqui, dê Spawn Point, barra Spawn Point Tem um buraquinho aqui só, véi Já pulei Ô, meu, pera aí, meu amigo, tá dando aqui um negócio aqui, pera aí Nossa, tem mais coisa de Visão Noturna É tanta Visão Noturna assim mesmo, né? É tanta Visão... Êêêê Eita Tá, tá, tá muito escuro ali Agora você tem que tomar de novo, por isso que tem tanto Ah, não Opa, voltei Por que eles não botaram de dia logo? Por que eles não botaram tocha ali embaixo? Ai Já não tô gostando, não tô gostando desse mapa, véi Mano, eu não vou conseguir passar, não, a doido Iêê, boi Consegui já Ah, não, não acredito, não Consegui, moleque Não, 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 pera, pera Não, pera, pera, pera Só, só Um Ah, não, mano Eu não vou conseguir passar, não, ó Bora, Ícaro Uh Ah, eu não consegui cair na água, que eu não vi ela É porque eu tô enferrujado Aêê Ah Ué O problema tinha caído na água Tu caiu na madeira aqui Ih Uh Uh What? Mano Não aguento mais beber isso aqui não, mano Tô Ah 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 Mano Ah, desista Desista, não tá indo Não tá indo Eu vou Pera só Eu não tô nem vendo nada mais, não Cheio de morcego aqui, mano Sabe o que que é melhor, Ícaro? Eu tirei dois obstáculos pra tu passar mais fácil e tu não percebeu Tá aqui, ó Parkour com o Ícaro Eu não quero ir no Parkour, não Vamos no PvP Depois a gente vai Parkour Parkour tem que deixar por último, senão eu fico louco no começo, velho Bem-vindos ao PvP Atrás, com o Z de vocês, tem dois botões Um para saico com Y, por quê? E um para ícoro Vocês devem apertar o botão com o seu nome para se eles... Tá, ok Já vou, apertei aqui, ó Beleza Aí tem aqui as nossas coisas Por que que tem saiquinho com Y, velho? Da onde que tu tirou o que é com Y? Tá, bora aí, cara Já começou, já começou, já começou, começou Batei, não, 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 não Calma, 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 calma Relaxa, relaxa, relaxa Um, dois, três E vai Ah What? Pega fogo Tô vendo nada, velho Tô vendo nada também, mano Tá me batendo? Tô Ai Toma Tá com os corações Toma Tá um monte Para de desviar, mano Fica quieto Para tu de desviar Morre Não, mano, não What? Cadê tu? What? Tu foi teleportado pro lobby, velho Por que que ele deixou o negócio do lobby aqui? Por que ele deixou o negócio do lobby aqui, velho? Não é pra pisar aí? Não, não pode, pera aí Nossa, porra Mas não foi nem tua culpa, a gente tá lutando Era pra ele ter botado você atrás de alguma coisa, né? Era pra ter colocado um botão, que era melhor Aí, pronto Aí, pronto Pronto Tu não tá perdendo vida, não? Tô É porque, tipo, eu já tinha enchido com a maçã Não aguento mais lutar, velho Vamos fazer uma coisa Eu não aguento mais lutar, velho A gente tá aqui há duas horas Tira essa armadura Deixa só o peitoral Urra Puta, agora sim, viu? Agora eu senti só Agora eu tô sentindo as porradas Ai 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 Ai, meu Deus É a primeira vez que tu me ganha em PVP, velho Meu Deus, eu tô muito feliz Tá, beleza Vamos lá Vamos spliff, Icaro Spliff Que tem aqui Tira essa maçã dessa mão, tu não vai pensar disso, não Não, porque eu gosto de ser vendada com a maçã, não Tá, já pulei Ai, tá aqui Eu pensei que era lá Ai, não, pera aí, mano Tu ficou nem... Pera aí Tu quer colocar no... Tu quer colocar no outro modo, não? Pra não te bater? Não, por exemplo É, melhor Melhor colocar Pra ir no game modinho O cara, eu tava com o chat aberto Eu tava com o chat aberto Ele tentou e ainda não conseguiu Ai Nossa, tinha Olha o tanto de bolinha aqui, velho Peguei Foi tudo pra mim Quantos... Quantos layers de... Meu Deus Ai, caiu, Icaro Ai, não Aqui é o último Aqui é o último, eu acho Será, Icaro? Ai, morri Será que é o último, hein, cara? É um PVP Ah, tem um negócio ali embaixo Ganhei Ganhei no split Ai, não, é o último, não Ai, é o último, sim Como assim? O cara quebrando com o pá Bora, bora, bora Proteja a obsidian Vamos nessa aqui Mano, por que eles estão escrevendo meu nome com Y? Eu realmente acho que isso não é uma piada Eles realmente acham que é com Y É Ferro É As mais saudáveis do Brasil As regras são claras Quem quebrar a obsidian do outro ganha Quando entrarem no jogo Deem Spawpoint Para salvar o spawn de vocês Lá dentro tem um botão atrás Com cada base escrito Lobby Para voltar ao lobby do jogo É o que, menino? Quem morrer primeiro Quebrar a obsidian do outro Tenta, tá ligado? Pior Pior coisa foi tu entrar na água Porque tu nunca vai sair daí Ah, é? Como é que é? Ah, não, mano Derrubou a água de novo Meu pé, o medo Tá com coisa de vida, doido Ai, tô com quatro É porque tá enchendo Ela enche Tem que dar um monte de hit Vou dar uma fugida agora Para, para Ah, não Alô? Yeah Tô muito concentrado aí, cara Eu morri já Pode dar spawn point Tem que viver Quebrei tua obsidian Agora tu não pode mais morrer Ah, é? Ai Ah, saquei Se tu morrer agora já era Tu pode tentar quebrar a minha obsidian Nossa, porque eu não vou deixar Isso, me ajuda Quebra com a espada mesmo? Quebra com a espada mesmo Ai, ai, ai Não, não, não Para de fugir Meu Deus, mano Como assim? O que que tá fazendo, Cycle? Meu Deus do céu, velho Tu me empurrou pro lobby Meu Deus, mano Por que que ele fica botando pressure plate nesses negócios, mano? Bora tirar essa armadura, vai Deixa só o peitoral, só o peitoral Só pra gente ficar bombadinho assim, ó Se for Nossa Foi meu Nossa Foi meu life inteiro quase Ai, não Pergunta e resposta Ache o botão Briga de pauzinho Vamos briga de pauzinho, vai Dá o spawn point aqui E aí Tá, beleza Vamos lá No três, hein Vai Um, dois, três Eu esqueci que era Eu esqueci que era no já Eu tava esperando no já É, então É porque eu falei no três Eu não falei no já Peraí, peraí Ai, nossa Claro que eu caio só Ai, deu um olé Ah, eu tô no game modinho Ah, não, Cycle Nossa, mano Ai Meu Deus Ah, não Bora lá É outra Melhor de três, hein Melhor de três Vai, melhor de três Bora lá Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Ôê Ai Nossa, bichos Me virou Ai Não Mano Eu jurava que tu tava tipo Eu tava doido pra dançar um aí Tu porque tu tava de costa Aí tu virou Me deu só um Mano Só um olé É Agora A gente vai pro Acho o botão Ó, o cara nem conta Contar o que? Será que era um, dois, três Aí contavam Não, cala a boca Já vai procurando isso aí, mano Se achar ruim Vai levar um soco Cadê minhas visões de porção noturna? Que? Achei Ah, não Primeiro botão Nossa Eu pensava que tipo Ia ser tão óbvio Segundo botão É, tem que parar de fazer isso, velho Achei o botão What? Então, acho que foi o botão que abre alguma coisa Achei foi isso aqui, ó Que abre isso aqui, ó Labirinto De vidro Ué Achei um labirinto de vidro Desce aí Ah, tô preso Sou ótimo em labirintos Aham, tô vendo Ai, meu Deus do céu, mano Tá difícil mesmo? Tá mesmo Peraí que não é Peraí que não é Aê Opa Calma aí Passou? Não Passe aí, passe aí Aê Aperta o botão aí Tá na tua cabeça aí Cri, cima de ti Não, é porque tem uma chave encontrada aqui Deixa eu ler Aperta o botão Aperta o botão Oxi Peraí que eu tenho uma chave aqui Deixa eu ver o que ela faz Opa Que isso aí? Baixo do botão Parabéns, você desbloqueou uma porta Agora suba e acha o botão que foi desbloqueado Hã? Como assim? Eu sei que se eu achar primeiro eu vou ganhar Epa, peraí Oi Isso não era o botão, não? E pra que era isso aqui? Achei Ué, eu saque Iê Boi Isso aqui era só um O que foi isso aí? Eu não entendi isso aí, não Me explica aí Eu acho que tu pegou e abriu o negocinho lá Mas eu sei que eu achei o botão E eu achei o segundo Oi, muito lindo, né? Eu achei Muito lindo, né? Bonito, né, amor? Rapaz Eu vou dar esse botão pra tu, Icaro Só porque, ó Mesmo que tu não foi tu que pegou ele no final Eu vou deixar contigo Porque senão não vai ser Não vai ser justo Cadê? Daí o que, ô? Eu não tenho o botão no meu inventário É um botão É verdade Só apertou, né? É metafórico Não, não é um, um, não, né? Ah, não Ah, não era Eu pensei que era esse aí O que que era isso? Ele só te teleportou esse botão Não sei qual é Aquele botão ali, velho Com certeza Se você subir pelo meio e apertar o botão Você sobe mais rápido, né? Oh Peraí Passei aqui, ó Plink Plunk Aê Apretei Nossa Mano, eu tava em um lugar errado Eu nem tinha visto o botão Eu precisava que era lá dentro Vamos perguntar e resposta Sempre pra essas mesmas perguntas, velho Quantos inscritos sai que eu jogo? Eu tenho Ou sei lá, velho Quantos inscritos eu tenho? Tô com mais de 400 mil Então deve ser 410 Não é 410 Essas perguntas aqui não faz sentido Porque agora eu já tô com 460 mil Só que nenhum aqui é 460 Como que eu vou saber quando que tu fez esse mapa? Não faz sentido A gente joga os mapas depois, entendeu? Porque tem muito mapa Tu gostou dessa pergunta aqui, cara? Vai, vai 402 É, era isso aqui Aê, nossa Eu fui com o maior Quando foi o presidente O presidente O presidente Pô, mas foi o Jefferson Não foi não Thomas Jefferson e o George Washington Os dois foram presidente Eu tô certeza Sério? Thomas Jefferson? Os dois aqui foram presidentes Os dois Mano, Thomas Jefferson Tu tá doido? Foi! Não tô não Eu acho que esse Andrew Jackson Também foi presidente Na real Mas eu tenho certeza que é o George Pô, vai Tá, agora eu vou no... Ué! Mano! Todos os três Mano, ele não foi presidente dos Estados Unidos Mano, tu tá doido? Todos os três foram presidentes Pesquisou? Pesquisa aí Tá Pesquisa quem é esse Thomas aí Thomas Jefferson Thomas Jefferson eu sei que foi Eu não vou nem pesquisar Esse é o Andrew Jackson Acabei de pesquisar Andrew Jackson foi um soldado americano E um statesman Que nem sei o que é isso Que serviu como o sétimo presidente dos Estados Unidos De 1829 a 1837 E o Thomas? E o Thomas? O Thomas eu não preciso nem pesquisar Eu vou até pesquisar Só pra tocar lá Mas pesquisa Só porque eu quero saber Thomas Jefferson foi um americano Found father Ele foi o autor da declaração da independência Blá, 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 blá E depois se serviu como terceiro presidente dos Estados Unidos Tá vendo? Ele tá bem e foi Que é isso? Tá, o menino que vê isso aqui não sabe Por que ele botou três anos? Por que ele botou tipo George Washington, Michael Jackson e Michael Jordan Eu ia saber que era só um, né? Mas os três foram presidentes Quem é o mais burro? Tá, o Icaro Ah, vamos lá Vamos lá, né? Vamos lá por aí, cara Qual o nome do criador do mapa? Senhor System É isso aqui mesmo Não, na verdade Os três fez o mapa Os três eram, né? Agora ele quis dar o crédito só pra ele, mano Então vamos só mesmo Nossa, foi mancada, mancada Não, peraí, na real? Será que os outros Peraí, eu vou até ver aqui Vamos ver aqui Nossa, o do amigo dele tava pra matar Se a gente trouxe o do amigo dele ia matar A gente ia morrer Ih, rapaz Ele deu o crédito só pra ele, mano Ó, sai, sai, ó Não? Pode... Pode não, se escorra não Ai, meu Deus Qual é a capital da Itália? Gente, eu não sei É Roma, não, não? Ai, não é! É Roma, ó Tá vendo, ó Era Roma mesmo Agora, Ícaro A gente vai no labirinto E deixar Parco por último Sejam bem-vindos ao labirinto Você terá que completá-lo Completá-lo No escuro Quando chegar ao final Basta clicar no botão Tá, bora lá, Ícaro A gente vai ter que completá-lo no escuro Peraí, mano Peraí, peraí Completei-lo Completei-lo, viu? Agora eu já tô perdido Completei-lo Mano, eu sou muito bom doido em labirinto Completou mesmo? Completei Ô, louco, Ícaro Parabéns, você chegou ao final Ganhou nota, peraí Ícaro é burro, kkk Ah Tá, Ícaro Agora, parkour Vamos no parkour Ok Tem uns negócios aqui atrás Tem um monte de maçã dourada Nossa, mano Olha isso Já tô indo, Ícaro Não tô nem Não vou nem comentar Porque eu sei que eu vou ficar Puto Meu Deus Eu não consegui fazer isso primeiro Chablão Vem 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 Ai Ei, me valecei não, viu? Ô, ô, na moral Ai, véi Eu não quero Eu não quero fazer esse parkour Sério mesmo Vai, eu vou te dar um tapa Porque é muito difícil Não, não Vai, vai Pula, pula e vai Pula e vai Ah, tu conseguiu Não, deu De boa Põe, vai Deu de boa Peraí Ai Ai Passa aí também Tá aí, cara Agora é pra tu pular Pra aquele negócio ali Vai Calma, calma Deixa eu só Um, dois, três e Boa Agora vai pra outra Vai pra outra Aê Agora pra onde? Agora aqui? Eu não faço ideia Aqui, ó Ai Ai, por isso que era Deixa eu comer a maçã Ai, não Nem preciso Vai, vai, vai Vem embora Opa Ai, moleque Eita, agora eu não vou conseguir Não, sai Nossa, que é difícil Ah, não Tá, agora eu vou conseguir, Icaro Vai Calma, relax Não, não Sério mesmo, véi Eu tenho Eu tenho pouco tempo Eu tô Eu não aguento mais parkour Eu não aguento mais Vem pra cá, Icaro Vem pra cá Desisti Eu não Eu não tô mais afim De fazer parkour, tá ligado Vou dar o spawn point aqui E bora lá, mano Bora lá Só comer a maçã aqui Senão eu vou morrer Eu simplesmente não aguento mais parkour, velho Desde aquele vídeo lá Eu não tô mais afim Tá dando a parede Que que é isso, menino? Ai Foi mal Muito obrigado Foi mal, foi mal Foi mal A vida Me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder Mas procurar evoluir, velho Mandou o Charlie Brawley Ai, diabo Ai, eu tô imobilizado Cala a boca, Icaro Que é capaz de cantar o Charlie Brawley Ah, não Mano, eu tô conseguindo passar Não, mano Tá efetual Ai, meu Deus do céu Meu personagem não para de pegar fogo Icaro Na moral Oi Não tô afim Eu não tô afim Eu não tô afim de fazer parkour Tá ligado? Eu quero postar vídeo hoje, tá ligado? Eu acabei de voltar Quero postar vídeo Eu tô de boa, tá ligado? Não quero parkour Não quero, velho Pode? Posso não querer parkour? Não quero parkour Não vou fazer parkour É só isso, velho Eu tô com dor de cabeça já Dor de cabeça já Tem outra parte Não Ai, morri Tá me zoando que tem outra parte, velho Sério? Aham, tem Tem, esse moleque quer matar a gente A gente já gravou demais, velho Não, Icaro, não tô bem, Icaro Tá ligado? Não tô bem, velho Já saí Já tô aqui Já Eu fugi, Icaro Eu tô no mundo No outro mundo aqui, velho Procurando lobby Não é aqui, aparentemente Não é esse aqui também Parabéns, Icaro Eu vou ficar nesse buraco aí agora Ok, velho Eu não quero fazer parkour Beleza, dono do mapa? Ai, velho Eu vou ter um atacardia aqui, Icaro Sério mesmo Vou me desafiar Ai, não Desafio Se não for parkour Eu já Desisti Tem um botão de desistir aqui já, velho O que que será isso, mano? Se for parkour Eu desisto mesmo, mano O que que é isso, velho? Eu acho Que é parkour, Icaro E já que é parkour, Icaro Eu desisto, velho Eu desisto Eu não ligo, mano Eu desisto de tudo isso, velho Mas, enfim É isso Se vocês gostaram do vídeo Me digam aí Desculpa não ter feito parkour Mas é porque eu vou ficar louco Se eu fizer Porque já tem muito tempo de vídeo E eu quero postar esse negócio hoje Porque já faz uns dias aí Que tá difícil Os vídeos, mano Mas é isso aí Se vocês gostam do mapa dos inscritos Me digam aí nos comentários E me manda seu mapa Manda seu mapa de aventura De minigame E é isso aí Até a próxima Tchau